Sabia que a Quinta do Bom Sucesso, situada na localidade do Barro, Freguesia de Lourdes, onde residiu o reconhecido escritor Luís de Cetal Monteiro, é hoje o Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais? Para conhecer esta e outras curiosidades, patentes nas exposições itinerantes do Arquivo Municipal, visite os mercados de Lourdes e Moscavide. Consulte o programa. Compre no comércio local. Compre no comércio local.